Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore, querido, estamos juntos queridos, hoje mais uma dica de canal aqui na nossa programação, na programação do canal do Gore, da Gore FM, a Gore FM traz para você hoje mais uma dica de canal aqui no canal do Dr. Gore, hoje vamos falar do canal, um canal muito legal, um canal muito parceiro, um canal muito gente boa, um canal muito sincero e honesto, é o nosso querido Aero Motocar, o seu canal de variedades, esse é o Aero Motocar, tem 20.200 inscritos e ele faz vídeos interessantes, ele faz vlogs, ele faz vídeos informativos principalmente, ele passa muitas coisas legais e ele tem uma série de vídeos que eu gosto muito, que eu vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu achar um aqui, que ele intitula os vídeos como vozes, acho que é vozes do Brasil, deixa eu achar aqui um vozes do Brasil, tem aqui frases de Oswaldo Montenegro, cadê aqui vozes do Brasil, aqui tem um aqui, mas acho que tem outro depois desse, ele dá vídeos de notícias, notícias também, o Hamilton Neves passa mal, vivo e elevado, para onde? Cadê? Para o hospital, aqui ó, vozes do Brasil, deixa eu tirar o som aqui, tem uma propagandinha, enquanto rola propaganda, né? As Vozes do Brasil, nesse As Vozes do Brasil aqui, ele tratou do nosso querido Belchior e ele já falou também, acho que do Oswaldo Montenegro, já falou de outros, inclusive outro dia eu perguntei para ele qual era a frequência que ele fazia As Vozes do Brasil e depois eu vou ver com ele, embora que eu vou estar falando nesse vídeo agora, né? Dependendo do comentário dele, dependendo da frequência, eu gostaria de usar pelo menos, é que eu não sei se dá, né? Uma vez por semana, se ele autorizasse eu colocar no meu programa de rádio aqui na 87FM, porque o programa, o vídeo que ele faz, ele daria como se fosse um programete de rádio, tem uma média de cinco minutos, né? E tipo assim, eu pensei numa ideia de colocar no programa e depois escolher uma música do ator em questão e tocar, né? E na rádio não tem problema de direitos autorais, essas coisas, a gente tocar uma música na sequência, que nem é esse do Belchior, tocaria. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, sem dinheiro para gastar e tudo coisa, coisa mais. Cadê, filho? Vou ter que pular aqui, viu? É que não passa, eu não vou pôr o áudio para vocês, mas aí ele conta em 6 minutos e 44 aqui, ó, uma breve história sobre o cantor, o artista em questão. Nesse vídeo aqui, ele falando do nosso querido Belchior. Tinha um outro aqui que ele tinha feito, o Belchior foi o último? Parece que não, hein? Parece que ele tinha feito um outro aqui diferente. Mas, ó, os vídeos dele são legais por quê? Não são vídeos maçantes, porque tem gente que tenta fazer uma coisa nesse sentido aqui, a coisa fica assim meio, né? Fica meio, tá, arrastada, não... E outra, ele fala de um jeito legal, né? Minha mulher também é mineira, a minha mulher é de Porteirinha, Minas Gerais, acho que é norte de Minas, né? Eu sei que é norte de Minas só por causa da música do... Do João Mulato e Douradinho. O passar em Peirapora, Pai Pedro e Águas Quentes, Andina e Varzelândia, onde morou minha gente. Então, ele fala muito legal esse vídeo dessa cantora aqui da Fabiana Anastácia, e muitas vezes, gente, ele traz a notícia mais ou menos assim, bem próxima do acontecimento, entendeu? E, tipo assim, tem coisa que, vamos supor, que nem aconteceu, a morte dessa cantora aqui vai ser raro, teve mil, tal, durante a morte dela, mas sempre que alguém passar por aqui, ah, morre cantora, alguém não sabia, vai vir aqui e vai ver. Aí ele falou do Jimmy Hall, radialista, esse do prejuízo do Ratinho aqui. Esse daqui acho que eu não vi, não, o do Ratinho, hein? É, tem uns aqui que não tá vermelho, não sei porquê. Aí tem um aqui que ele colocou agora de pouco, como diz um amigo meu. Cadê? Esse daqui eu vi. Esse daqui também eu vi. Caramba, cadê o vídeo que eu tô procurando? Eu tô procurando um vídeo que... Esse daqui eu achei legal também, ele dá dica de uma rádio, ele deu dica de uma outra rádio outro dia, eu tô seguindo uma rádio de Belo Horizonte, 94 ponto alguma coisa, porque eu sou de rádio também, né? Ele falou aqui do lançamento da Space, enfim. Ele tem vídeos muito bacanas, ele é atleticano, viu? Então, se você é cruzeirense, ele costuma meter o pau no cruzeiro. Mas adianta você meter o pau, que ele diz que não põe os comentários, tá? Ele bloqueia os comentários, ele apaga e os comentários não vai pro ar, ok? 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 Então, gente, falando aqui do nosso querido Aeromotocar, daqui não é bem uma divulgação, tá? É uma dica. É um canal que eu sigo, um canal que eu gosto. E se você visitar e gostar, também pode começar a acompanhar o nosso querido Aeromotocar. Cara, no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo passado, que é o vídeo do canal Gio Dicas para Cabelos. E o Aeromotocar, deixa eu ver se ele tem playlist aqui. Ele tem playlist? Ah lá, tem playlist. Car Vlog, aviação no YouTube, vídeos diversos Aeromotocar, passeio e turismo, motovlog Aeromotocar, rádio, músicas e esportes e favoritos. Você tem que criar um aqui, o Cantores do Brasil, hein? A playlist Cantores do Brasil. A pessoa vai, ai, Cantores do Brasil vão ver. Ah, então, tá vendo? Se tivesse aqui eu já ia ver todos, mas eu não tô achando quem o primeiro. Deixa eu ver. Ah, eu não vou procurar não, porque senão vai ficar coisado. Mas enfim, eu tô aqui. Essa daqui é legal, essa música do Alckmin. Eu tinha um Alckmin, eu tinha um Alckmin. Essa do Alckmin aqui é bacana. E os vídeos do Aeromotocar são bacanas. E o Aeromotocar tem uma voz boa, viu? Pra, pra, se ele fosse radialista, ele tem uma voz boa. A maioria dos vídeos dele, ele usa um tom, assim, de rádio, né? Um tom jornalístico. É, assim, quando é notícia, tá? Quando é notícia, mas o vlog, pá, ele fala normal. Mas ele tem uma voz muito boa. Se ele fosse radialista, eu ia acompanhar o programa dele, dependendo do que ele fizesse. E aqui a Rádio Globo, é, a Rádio Globo saiu do ar em São Paulo. Ah, a Rádio Globo também dá um trabalho, eu vou falar pra vocês, viu? Olha os dez maiores pontos do Brasil. Morre Daisy Lucid, William Bonner, comenta os números da pandemia. Morre Florian Schneider. Olha, Florian Schneider. Morre o Titã Ciro Pessoa. Então, o Aeromato Car tem vídeos muito interessantes, viu, gente? E não é que nem os meu canal, não. Que tem vídeo imenso, não. Os vídeos dele, você vê aqui, ó, três minutos, quatro minutos, seis minutos. É que nem ele falou, e outra. Ele falou já pra mim, já, hein? Eu já até sei. É de dez pra baixo. Se o vídeo tiver mais de dez minutos, ele diz que não assiste. Mas, enfim, era essa a dica de canal que eu queria dar pra vocês hoje. O nosso canal de hoje, na dica do Dr. Gore, é o nosso querido amigo Geraldo. Como eu digo carinhosamente, é, Geraldo, é, o Geraldo do canal Aeromotocar. Muito obrigado, deixe seu like, deixe o seu joinha, comente aí se você já segue o Aeromotocar. Ou se você vai seguir. E faça uma visita pro nosso parceirão Aeromotocar. Ok? Ok? Ok! A gente vai, mas a gente volta, hein, a qualquer momento, com mais uma dica de canal aqui no canal do Dr. Gore. Ô, pode ficar sossegado que eu tenho dicas mais que especiais do que essa. Muita gente vai ficar, vai achar legal os canais que a gente vai. É porque, assim, já tem vários gravados, tá? Mas, é, depois a gente vai adicionando mais canais. Acho que eu já tenho uns 15 gravados já. Então a gente só vai colocando e vai, é, gravado não, gravado não, agendado, tá? Com os nomes marcados. Então a gente vai colocando e vai mandando pro ar. Ok? 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 Fiquem todos com Deus. Continuem no canal do Dr. Gore e vejam esse próximo, vai aparecer dois aí. Um vai ser o do Gil Dicas para Cabelos e o outro vai ser de Gameplay. É Gameplay porque nóis é nóis, certo? Fui! É isso aí! É isso aí! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri